Em solo brasileiro, o Ronaldo Jacaré finalmente estreou na categoria até 93kg do UFC e não foi feliz. Foi derrotado por decisão dividida pelo polonês Jan Blachowicz no Fight Night São Paulo, que terminou agora há pouco, no ginásio do Ibirapuera. Em primeiro lugar, o resultado. Eu pontuei exatamente igual aos dois jurados que deram 3 rounds a 2 para o Blachowicz. Vi os dois primeiros rounds para o Jacaré e os três últimos para o Visitante. Vi que muita gente boa marcou 3x2 para o Jacaré. Não seria, de fato, um resultado ultrajante, um assalto. A luta realmente foi bem apertada, bem parelha. Mas eu não vi assim. A decisão final, na minha opinião, foi justa. Até porque o Jacaré não conseguiu nenhuma queda. Essa foi uma luta disputada integralmente em pé e no clinch. No final das contas, o brasileiro aterrissou 20 golpes significativos, menos de um golpe significativo por minuto durante toda a extensão da luta. E o polonês aterrissou 71. Ou seja, aterrissou, botou no adversário mais do que o triplo do que recebeu. Sobre a primeira atuação do brasileiro de 39 anos com 93kg, eu tenho boas e mais notícias. Começando pelas boas. Aleluia, Jacaré se lembrou que é bicampeão mundial absoluto de jiu-jitsu e faixa preta de judô. Tentou várias quedas. Entrou de novo e de novo nas pernas do polonês. Não conseguiu converter nenhuma, é verdade. Mas já foi muito melhor do que na luta contra o Jackie Hermanson, onde ele sequer tentou. Então, de repente, na hora de botar a cabeça no travesseiro e dormir, é mais tranquilo tentar e não conseguir por méritos do adversário do que não ter tentado e ficar se perguntando como seria se tivesse. Então, apesar da derrota, a gente viu o Jacaré pelo menos tentando o que tem de melhor, misturando as ações, sendo mais inteligente. O que não deixa de ser uma boa notícia. A outra boa notícia é que o punch do Jacaré, a pegada que ele tem na mão direita, se sustentou na categoria até 93kg. E foi exatamente por isso que a luta foi extremamente chata, maçante e monótona. Porque o Ia Blachowicz, que é um meio pesado grande, respeitou, temeu a mão e o poder de fogo do Jacaré. Então, eles não engajaram francamente, exatamente, porque qualquer mão poderia derrubar um ou outro. E a má notícia é que essa, de fato, não é a categoria do Jacaré. Eu fiz um vídeo essa semana comentando uma entrevista do seu treinador, o Josuel Destaque ao Portal do Vale Tudo, dizendo que eu achei estranho o Destaque mencionar dias antes da luta, que ele iria invariavelmente voltar para os 84kg. E 93kg é apenas uma experiência. Até citou como o Anderson Silva fez contra o Forrest Griffin e o James Irving. Mas agora ficou bem claro o porquê dessa posição. O Jacaré tem, basicamente, duas grandes armas do MMA. Sua mão direita, principalmente em forma de overhand ou cruzado. E a luta agarrada, que é botar para baixo e tentar finalizar. E essas duas armas dificilmente vão funcionar com tops da categoria até 93kg. Isso porque os adversários são bem maiores e mais fortes, mais resistentes, absorvem melhor os golpes. O Jacaré botou dois ou três golpes pesados com a sua mão direita no queixo do Blachowicz e nem balançou o cara. Ele tentou mais de cinco vezes ali, grudado, fazendo toda a sua força, entrando no double leg, clinchando, arremessar a olhinha Blachowicz de um lado para o outro e o cara sequer perdeu o equilíbrio. Pareciam, sim, dois lutadores de categorias diferentes. E o polonês, sem muita dificuldade, girava o Jacaré e empurrava ele contra a grade e voltava para a sua praia, que é o kickboxing. Lembrando que na última rodada, o Luke Rockhold tentou botar o Blachowicz para baixo com toda a sua força e nem chegou perto. E a má notícia é exatamente essa. O Blachowicz sequer é um wrestler, né? A base do cara é o kickboxing. Imagina quando for tentar botar para baixo wrestlers como Corey Anderson, Ilir Latifi, o próprio John Jones e por aí vai. Na entrevista após luta, Jacaré contou que estava doente nas semanas que antecederam a luta. Se eu entendi bem, ele disse que teve um problema de tosse e depois teve coqueluche, ou seja, de repente não estava ali nas suas melhores condições. Mas a verdade dura e amarga é que ele não tem muita outra opção a não ser agora voltar perto de completar 40 anos para a categoria de baixo, né? E a situação lá está feia a coisa. Jacaré vem de três derrotas nas últimas quatro lutas. Todos os seus algozes por lá, né? Jack Hermanson, Yoel Romero, Kelvin Gaston e Robert Whittaker estão à sua frente do ranking. Todos vêm de derrotas. Ainda vem Darren Till como novidade, Jared Cannonier vindo de vitórias, Paulo Borrachinha como desafiante número um. Então ele ficou bem para trás, né? Essa própria entrevista para o PVT, o destaque disse que o Jacaré tem mais dois bons anos aí pela frente para tentar chegar perto de um cinturão. E vamos ver se dá tempo, né? Porque sendo bem sincero com vocês, não está com uma cara boa. E muita gente brava também com o Dedé Pederneiras, né? O ex-líder da Nova União, pai do José Aldo, que hoje é empresário do Ronaldo Jacaré e estava no seu córner, né? Porque no intervalo do terceiro para o quarto round, o Dedé disse que o Jacaré tinha vencido os três primeiros rounds. Então, de repente, o Jacaré desacelerou no final por achar que iria levar por decisão unânime. Obviamente, eu discordo da pontuação do Dedé, ali do terceiro para o quarto. Na minha opinião, na melhor das hipóteses, estava 2x1 para o Jacaré. Mas não acho que ele diminuiu, desacelerou por isso, né? Acho que a luta foi passando e foi caindo o ritmo porque o cara foi cansando, né? Uma luta longa. Muita gente também acusou o Jacaré de ter sido burro, né? De não ter explorado o pé esquerdo do Blachowicz, que estava desse tamanho, inchadaço, né? O destaque disse no córner, ó, o pé dele está quebrado, explora o pé dele. Mas o Blachowicz não se movimentava como quem estava com o pé quebrado. Ele chutou alto com aquele pé, né? Chutava a canela do Jacaré com aquele pé. E na entrevista pós-luta, ele disse, ó, meu pé sempre incha, é meio assim mesmo, eu já estou acostumado. Ou seja, não estava quebrado. Já o Blachowicz, que vem de seis vitórias nas últimas sete lutas, vai se consolidando como exterminador de pesos médios, né? Talvez esteja só a uma luta do Tyroshot. Ele pediu o Tyroshot e falou, olha, gente, eu quero me aposentar ali nos próximos anos, então me dê essa oportunidade logo. Ele poderia pegar o Corey Anderson, caso casem John Jones contra Dominic Reis. Aí o Corey Anderson sobraria, eles poderiam fazer um Tyro Eliminator. Mas como sempre, pessoal, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre essa derrota do Jacaré? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Eu fiz uma enquete ali depois do evento, qual outro assunto vocês gostariam que eu abordasse. E vocês escolheram a vitória do Charlinho do Bronx, então daqui a pouco vai aparecer aqui do lado a minha resenha sobre esse tópico. Fechado? Muito obrigado pela audiência de sempre, um grande abraço e até a próxima. Obrigado.